Vamos ao vivo? Opa, G-Santos! Ó, no dia 7, G-Santos se inscreve aqui, cobrando, né, dos órgãos competentes, a situação aqui próximo à estação, né, Pirajá. Então, olha só, nós filmamos aqui, aquele buraco, lembram? Ó, ó, olha aí. É, rapaz, hoje é dia 12, né? Ontem o programa também foi ao ar, graças a Deus. G-Santos News no canal no YouTube e apoio também da TV Kirimure. Ó o buraco aí, ó. Lembra que a tampa do poeiro estava aberta? Já fizeram o trabalho. Aí, então, G-Santos retorna aqui pra mostrar ao senhor e à senhora que nós cobramos, nós mostramos. Agora, não estamos aqui pra criticar ninguém do governo, não importa. Isso aí é questão é cobrança, é mostrando a realidade. Então, eu tô voltando aqui, hoje, dia 12, né, pra mostrar que já, né, já fizeram já, ó, aí, ó. Agora, ó, colocar isso aqui, ó, pra poder, né, ó, tampar. Muito bem, tá certo. Um abraço, G-Santos. Valeu, valeu, gente, obrigado. Eita, e a motinha tá aqui, ó, ela aí, ó, 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 ela aí, tá bom? Então, que seja aí, que Deus abençoe. Valeu, gente, um abraço, G-Santos. É isso aí, arrumou, arrumou. A gente cobra mesmo, beleza? Até mais, ó, Pirajá. Aí, ó, estação Pirajá, viu? Nós viemos aqui, mostramos o problema e estamos mostrando agora a solução. Então, tá daquela forma pra poder secar, né? Um abraço. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, ó. Obrigado.